Foi mais ou menos quantas horas de viagem? Foi por cima 23 horas de viagem O Diegão aqui, ele fez uma movimentação nas redes sociais Que fez muito barulho A rapaziada ali que acompanha ele fez muito barulho mesmo E marcou, marcou a integral e chamou nossa atenção Não tem descida rápida, não tem bater, dead stop nem nada Vai! 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 Vamos! 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 Segura! Segura! Vai! Vai! Vamos fazer parte do nosso time de influenciadores Com certeza! Vê se você quer que o time acabe! Por favor! Aieee! Aieee! Bem-vindo ao time aí! É rega a teta, viu? Bom, mas... Eu gosto! Não é, eu durco as regatas da manhã e da hora que tem Porque o resto ficou muito... Ficou muita vaca! Volta pra nós essas daí... Hashtag... Volta regateta! Salve aí rapaziada do canal da integral! Estamos aqui pra mais um vídeo! E ô Cruz! Aqui ó... Coisa boa né mano! Já vamos tomar um pré-treinão! Porque tem um moleque que eu quero apresentar pra vocês que ele fez uma viagem longa mano! Muito longa, mas chegou aqui no nosso CTzão e eu quero apresentar pra vocês o Dieguito! Certo e aí Dieguito? Tá bem mano? Tudo certo! Mano, seu nome é Diego, mas você é conhecido nas redes sociais como? Polastro! Que é o Polastro, meu sobrenome! Polastro é o sobrenome do moleque e você veio da onde irmão? Rio Grande do Sul, lá de Viamão! Do ladinho de Porto Alegre! Caraca, é longe hein irmãozão! Foi mais ou menos quantas horas de viagem? Foi por cima 23 horas de viagem, por cima sim! Certo? Mas que teve atraso um monte de coisa! Rapaziada ó, o Diegão aqui, ele fez uma movimentação nas redes sociais que fez muito barulho! A rapaziada ali que acompanha ele fez muito barulho mesmo! Me marcou, marcou a integral e chamou nossa atenção! E por isso ele está aqui hoje, certo? Ô Dieguito, explica um pouco aí sobre aquele vídeo e sobre um pouco sobre a sua história, velho! O porquê você está aqui hoje, conta aí pra gente! E aí gurizada, tudo bom? Hoje eu vim contar um pouco da minha história pra vocês! Em novembro de 2021, foi onde aquele moleque gordinho que sempre que saia no espelho e chorava, quis mudar! Bom, mas como nada é fácil na minha vida, já começamos com o pé esquerdo! Eu queria muito começar na academia, porém meus pais não tinham condicionamento financeiro! Então eu tive que me virar sozinho! Comecei criando uns pesos caseiros, peguei uma lata de tinta, um pouco de concreto e cimento, porque a minha vontade de vencer era maior! E após um ano, sem desistir, eu tinha que dar um salto maior, eu tinha que melhorar! Só que como eu disse, nada é fácil na minha vida! Ah, mas calma aí, esse vídeo tá muito chato! Vou melhorar! Tá, eu tinha que entrar numa academia, tinha esse objetivo, porém eu não tinha dinheiro! Estou arrumando dinheiro de alguma forma, então eu comecei a vender pra soca na rua! Fiquei três meses assim, não consegui finalmente pagar minha primeira mensalidade! Porém, eu tive uma ideia melhor! Eu comecei pra obra! Sim, fiquei dois anos lá! Foram dois longos anos na minha vida, aprendi muita coisa, ganhei muita experiência! E já tendo um pouquinho de dinheiro, eu conheci o Powerlift! Bom, comecei a competir, meu professor viu que eu tinha potencial, ganhei três campeonatos, eu ganhei o campeonato regional, depois o brasileiro, e eu fui convidado pra ir para o Arnold! Fui competir lá, e graças a Deus eu fui campeão! Era a minha primeira vez andando de avião, eu tava muito animado e muito feliz! Na final de São Paulo, só pode! Fica! Então! Nesse dia eu fui notado pela integral, então se você puder marcar o vagão aí, eu fico moleque ali! Da obra, o moleque que vendia paçoca no celular, conseguiu chegar a São Paulo! Mas como eu disse, nada é fácil na minha vida! Eu tomei dois golpes na compra de um iPhone, mas graças a Deus eu consegui comprar! E ali simplesmente o sonho de criança, tava virando realidade! Desde então veio 10 mil, 15, 20, 30 mil, 50 mil, 70 mil! E a gente já chegou em 100! Só que falta uma coisa, um sonho que ainda não foi realizado! A rápida de seu planeta! Mas como eu nunca, nunca perdi o sorriso no meu rosto, eu não vou desistir! Eu ouvir isso daqui pra frente, mas tudo vai dar certo! Muito mais que já tá tudo certo! Muito obrigado a cada um de vocês que vão fazer isso aqui! Sim, que tá me acompanhando que gostam de mim! E bom, é só conversar! Mas daí, graças a Deus o pessoal aceitou, todo mundo começou a compartilhar para o integral! Teve mais de 300 comentários marcando integral, magrão, todo mundo! Todo mundo assim, repostando! Fizeram gigante, uma comunidade enorme! Fiquei muito feliz! Fizeram mutirão mesmo e chamou a atenção irmão! Chamou a atenção! Hoje você tá aqui e cara, explica um pouco! Eu dei uma olhada lá no seu perfil, você é powerlifter e também bodybuilder! É isso? Então! É o powerbuilder? É, basicamente powerbuilder! Eu já competi no powerlift 5 vezes! E daí, meu treinador falou assim, tá! Quer tentar subir no palco? Eu falei, tá! Vamo! E aí, a gente com alguns conceitos do powerlift no treino, a gente dá uma misturada! E tamo agora metendo shape pra subir no palco! Já até me inscrevi já! Você tem quantos anos? 17? Tenho 17! Você chegou aqui agora no CT, certo? Você já deve ter ficado bugado aqui com a escultura! Já demais! E agora mano, eu vou te bugar mais! Entendeu? Porque eu vou te apresentar o Cruz! O Cruz! E aí Cruz? E aí, irmãozão! Beleza? Tem um guri aqui que eu quero apresentar pra você! Um guri? Um guri! Um guri! Muito bom! Diego aqui, ele é powerlifter e agora tá se preparando pra subir no palco do fisiculturismo! E aí Diego? Olha o Cruz aí! A máquina! Meu Deus! Tudo certo? Seja bem vindo! E aí, gostou do CT? Demais! Demais! Tá aqui né cara! Meu Deus! Tamanho do ombro desse cara! Enorme! Natural! E olha só! Ele tá ó! Tá lisinho aqui ó! Opa mano! Então tipo, o cara tá preparado aí mano! Qual que é a diferença de guri e piá? É que guri é os gaúchos que falam né! Lá no Rio Grande do Sul! E aí guri! Entendeu? O piá é em Santa Catarina! Ô piá! E lá você é guri ou é o que? Não! Lá é guri! Piá é mais pro interior assim! Entendi! Mas eu vou chamar um cara de extrema confiança! É um dos meus guardiões que tá sempre comigo me ajudando! Eu ajudo ele nos treinos, ele me ajuda com os atletas quando eu não posso treinar! E o cara é brabo irmão! Eu acredito que ele vai arrancar bem o teu couro! Vai arrancar! Ô Pérez! Chega aí! Pedrada! E aí irmão! Salve! Não! Meu Deus! E aí Pérez! Beleza mano! Só gigante mano! Atualmente quantos quilos o bebê? Agora 137! Bem light! Tranquilo! 137! Fito terapia! Fito terapia! Ó isso eu quero deixar um ponto bem certo pra você! Eu quero que você olhe pra aquela caveira lá ó! Que ela tá lá no alto porque ela é a nossa guardiã! Entendeu? Então se é os darkness que vão conduzir o teu treino, você pode ter certeza que a gente vai extrair o teu máximo e vai tentar passar o máximo de mentalidade possível pra você sobreviver e vencer todos os desafios que a gente vai colocar aqui no treino pra você! Beleza? Certo! Vamos embora! Vamos lá então! Seguinte Chimão! Como você vai mandar um treinão? Eu vou te dar um galão da 01 só pra você ficar tranquilo! Da 01! Eu acordei um pouco atrasado hoje, eu vou tomar um pré-treininho só pra dar uma disposição no meu dia e daqui a pouco também vou mandar um treinão! Vou pegar motivação no seu treino com o do Pérez e vou mandar um treinão ali também! Certo? Com o neguinho! Nosso parceiro aí! Bom, você já experimentou o hug? Sei! É o hugger que fala? Eu sou inimigo do inglês! Huger! 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 Tomar um Huger aqui irmão! Bom, toma aí ó! Já começa aí pai! Aí ó! Jogou no copinho e mexe tudo! Mano, o moleque tá... Moleque posturado! Eu gostei hein véi! Você tá nervoso? Tipo... Você ficou tímido? Com algum momento aqui? É porque mano, é tudo muito rápido e você tá lidando muito bem! Moleque novo véi! Vamos pra cima! É isso aí mano! Cheguei e me apresentaram todo esse CT enorme! Claro que eu fiquei meio nervoso né! Tudo assim... Meu Deus! Fora da minha realidade! Mas... Tem que ir pra cima né mano! O moleque não ficou apavorado não pai! Cruz chegou ali e o moleque ficou apavorado não! Pode ficar? Ó! Seguinte! É... Há quem diram que isso não faz diferença mas eu... Eu falo pra você que isso é um pouco de... Até mesmo um pouco de ansiedade da tua parte! Eu vejo que você olha bastante pro peso não é que ele tá descendo na excêntrica! Sim! Você não bateu! É! Exato! Não precisa! Tá! Se concentra na tua perna! Tá! Se concentra aqui ó! Imagina teu corpo fazendo força e você virando o pescoço pelo todo! Você sabe que a fáscia é uma coisa! A fáscia é só uma! Não é separado! Tá! A fáscia é uma coisa só no teu corpo! Você fica... Igual fazendo uma remada! Fica assim ó! Um lado sofre mais que o outro! Um lado sofre mais que o outro! Boa! É guerra! É um CT privativo mano é por isso que é assim! Por causa do sofrimento! Pode gritar a vontade! E aqui você não fica com vergonha não! Um! É isso! Dois! Três! Três! Vamos! Quatro! Cinco! Vai! Vamos! Sete! Vamos! Vai! Vamos! Vai! Vamos! Bora! Segura! 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 Zerou! Zerou o bagulho! Meu Deus! Já batizamos a cadeira extensor! Muito bom! Forte menino! Muito forte! Ele passou por cima das adversidades! Está aqui hoje! Tem um físico top! Forte! A beça! Está fazendo os exercícios de LPF! Foda pra caramba moleque! E a mãe está junto acompanhando! Parabéns mãe! Isso é muito bom! Muito bom! E aí a dieta! Você ajuda ele para fazer a dieta dele? Não! Eu ajudo! Eu ajudo! Mas ele se puxa mais! Mas eu tenho que ter aquele temperinho de mãe! É! Para não comer só aquela batata doces sem nada! Eu sei! Aquela comida totalmente sem sal! Mãe vai lá dar um temperinho a mais pelo menos! Mas nada exagerado! Não tem descida rápida! Não tem bater em dead stop! Nem nada! Tá? E também não tem subir de uma vez! Para arrebentar! Bele? Vai ser tudo muito controlado! Ah! Mas por que? É só para judiar o Diego! Não! Evita a lesão! Evita muita coisa! Você fazendo dessa forma! Você dá tempo para o seu cérebro entender o que está acontecendo! Tá? Do que ficar descendo! Bum! Batei e subi! Bum! Batei e subi! Bele? Vamos lá então! Bora! Bum! 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 Vamos lá, vou com você Vamos lá, dois de um Vamos Segura, segura Sobe Vai Segura, segura Sobe Vai, vai Vamos lá Segura Segura Eu consigo, eu sou o melhor Sou bom no que eu faço Isso aqui pra mim não é nada Eu tô no melhor lugar Eu quero isso, eu quero a dor Eu quero Não vai ser isso que vai derrotar eu Entendeu? Se programa desde já Vamos lá Vamos lá Sim Vem Sim 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 Ficou! 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 O leg vai te favorecer, que vai jogar um pouco de sangue aqui em cima, tá? Então vai melhorar você, beleza? Então vai de boa, vai pensando no que eu te falei, que tá suave pra mim, é guerra, eu tô no melhor lugar que tem pra ficar dentro do Brasil. Então eu tenho que mostrar quem eu sou e por que que eu tenho que estar aqui, porque que eu mereço estar aqui, beleza? Vamos lá então, vai. Espera, tá bom? Aí, boa. Inspira na boa, suave. Aqui tá bom, você desce muito. Um, sem esticar. Diz, dois, três, três, quatro, dez, onze, doze. E aí, Diego, só tô escutando os barulhos aí, velho. O homem já tá suando, hein? É loucura. Loucura, irmão? É loucura. E aí, mano, deixa eu te falar, não sei se você já trouxe por esse assunto com o Pérez, mas eu ouvi também um pouco dessa história, mano, que você, um cara que batalhou muito, né, mano, pra conseguir pagar a academia ali, já chegou a vender paçoca, alguma coisa assim, não foi salgado? Isso, eu comecei, quando eu comecei, meu pai fez comigo uns pesos de concreto. Aí, eu fiquei um ano em casa, treinando com peso de concreto, vendo vídeo aula no YouTube e treinando por conta minha, por conta própria. Aí, só que fiquei um ano, vi que eu tinha que começar uma academia, porque tava faltando muito. Aí, eu peguei, comprei uma caixa de paçoca, comecei a vender na rua. Aí, consegui, comprei duas, vendi, comprei quatro, assim, foi, durante três meses. Aí, depois desses três meses, eu consegui pagar a academia. Aí, eu continuei. Caraca, mano. Moleque novo, velho. Já olha a mentalidade, mano. Moleque correndo atrás do sonho. É isso aí, mano. Muitas pessoas, hoje em dia, querem tudo, querem esperar, né, mano? Ficam esperando acontecer. Você não, mano, foi pra cima. Se eu tivesse esperado, estaria agora, começando a jogar de mim. Entendeu? Moleque foi pra cima, velho. Hoje, tá realizando o sonho, né, velho? Muito. Demais? Oito. Nove. Dez. Vamos lá. Cinco. Tô aqui, tô junto. Quatro. Três. Dois. Só mais uma. Eu e você. Vai! Fechou. Dez. Então, assim, o que a gente fez hoje? A gente fez uma cadeira extensora, a gente fez um agachamento no rack. E já é um exercício que, como eu expliquei pra você, tanto ele quanto o leg é um exercício multiarticular. Então, vai pegar pros dois lados, até mesmo glúteo. E o que acontece? Nesses dias aqui, lá pra sábado você complementa. Você faz os posteriores de coxa, tá? Se você precisar de ajuda, eu te ajudo. Então, o que você fez foi o perfeito. Ou é o que todo mundo tem medo. E aí, como é que foi o seu objetivo? É rápido. Obrigado. E aí, quero saber como é que tá aí. Tá representando? Porque eu tava vendo os vídeos dele. Moleque forte, trapézio grande, abdômen bloqueado. Porra. Não, forte. Moleque representou, viu? Mas aí tu fez o que? Jogou carga pra cacete? Bastante técnica. Os dois, né, Gabriel? A gente colocou os dois. Bastante técnica, pra mudar um pouco da variação do LPF um pouco, né? Então, a gente judei bastante dele na extensora, do jeito que você já sabe como é que é. Judei bastante dele no rack também, do jeito que você já sabe como é que é. Não, aquele é... O bebêzinho já passou por isso. E o leg acontece. O leg eu não carreguei tanto ele, mas eu mantive entre 15 e 20 repetições. E ele vai fazer mais uma série aí? Não, aqui acabou, na verdade. Agora vai fazer o que? Ele tá recuperando, tá. Mas fechou o treino? Hã? Fechou o treino. Opa! E aí, o que você achou, pai? Pá! Pedrada. Não, o moleque tá até calado, mano. Ele tá aqui, ó. É, o semblante mudou. Ele tá branco. Não, e aqui, ó. Eu tô de calça, moletom. Tipo assim, cheio de frio. Moleque, aqui, ó. Cabeça suando. Pô, cabelo todo... Se não fosse o leg aí agora, ele tava sentado no chão, porque ele tá apoiando. Então tá bom. Não, viu? Ele tava pálido, irmão. Quando eu cheguei. Exato. Exato. Mas não é. Eu tava explicando pra galera que ele passou 23 horas numa viagem. Ele... As marmitinhas dele estragou. Então ele comeu o que deu pra comer. Então, mano, ele... E a gente ia treinar peito. Aí eu dei uma surpresa pra ele. Vamos puxar a perna. Caraca! Pra ficar um pouco mais dark, né? Pra ficar um pouco mais na nossa cara. Calabou. E aí? Que boa? Juntou todas essas lendas aqui, chefe? Juntou todas essas lendas aqui. Por quê? Juntou todas essas lendas aqui, por quê? Mais tarde vai ter que voltar pra outro. Bom, aproveitar esse momento aqui. Acho que o Polastro aguentou o treino, né? Muito bom. Foi muito bem. Foi bem mesmo? É... Entrando em todo o contexto. Que ele... 23 horas de viagem. Aham. É... A marmitinha dele estragou. Então ele comeu o que dava pra comer. Com tudo isso, ele ainda veio e treinou com a gente. Que ele treinou. Que você participou um pouco ali, né? Pra ver. Eu vi. Parabéns. Aguentou firme. Zerou ali a... Zerou a hack, né? Extensora. Fez o hack do jeito que é pra fazer. Fez o lag do jeito que é pra fazer. Já é uma coisa... É também um contexto diferente pra ele. Então ele já entendeu como é que funciona. E sobreviveu. Tá aqui, ó. Tá branco igual um palmito, mas tá aqui. Tá vivo, tá vivo. Polastro, acho bacana a sua história, né? Sua dedicação. Agradecer que você veio até aqui conhecer nossa casa. Que grande. E te convidar aí pra fazer parte do nosso time de influenciadores. Com certeza. Ver se você quer vestir essa camisa. Por favor. Aê, mano. Aí sim, hein? Bem-vindo ao time aí. Caraca. Parabéns, mano. Dá aqui que segura pra você. E tá aqui mais um kitzinho pra você. Boa, essa aí é do Olympia, hein? Do Olympia. Esse aí, mano. Só o 01. Só quem é 01 tem essa aí. Posso vestir? Bora, né? É pra vestir, né? Aproveita e mostra o shape, né? Olha lá. No shape, hein? Mostrou, mano. As marcas da luta. É, de rato. É isso aí, moleque forte. É isso aí, mano. Bravo, pai. Tá bom. Agora você faz parte da 01, moleque. É isso aí, ó. Mais um passo aí. Faz parte dos melhores, mano. 01. Eu tô muito grato por tudo. Cada um de vocês. Por ter treinado aqui. Que nem o Pérez falou, guerra. Ainda eu tô meio tonto, não vou mentir. Tô meio pálido, assim. Mas, meu Deus. Realizando um sonho, de verdade. Até a minha voz tá diferente. Eu digo, deixa eu te falar, mano. Você tem uma mensagem de motivação pra molecada? Igual você. Que você correu atrás ali. Buscou o seu sonho. Agora você tá realizando um, né? De entrar na integral. Você pode passar uma mensagem motivacional pra essa molecada, velho? Que tá ali em busca de um sonho, assim. Cruzada. Cara, eu comecei do zero. Eu sou lá de Viamão. Uma cidade deserta. Eu treino na academia de bairro. E hoje eu tô aqui. Tipo assim, tudo que eu via por vídeo, que eu via por sonho, há meses atrás. Cara, hoje eu tô aqui, sabe? É uma sensação... Tem como falar. O negócio é você correr atrás dos seus sonhos. Se tu quer realmente isso, tu faz acontecer. Que aí eu já falei pro Magrão. Eu vendi paçoca na rua pra conseguir entrar numa academia. E hoje eu tô aqui, cara. Tipo, é muito gratificante. Fazendo parte do time. E é isso aí, cara. Se tu tem o sonho, tu tem que assim, ó. Por ele acima de tudo. E sempre confiar em Deus. Exatamente. Top, mano. Essa mulher aqui, ó. Primeiro corte. É isso aí. Parabéns, meu amigo. Funcionante, mano. E assim, eu como um dos atletas, acho que sou o atleta mais velho que tá na empresa há mais tempo. É tão bonito ver... Eu posso vestir a camisa? A emoção que ele transmite em vestir essa camisa, entendeu? O Nando sabe o quanto que eu amo estar na empresa, o quanto eu amo vestir os princípios da empresa. Pra mim, já há oito, nove anos dentro da casa, ver o moleque desse chegando com essa vontade, essa disposição, essa angústia em querer vestir a camisa, é muito legal e muito bonito ver. Parabéns. Muito bonito mesmo. Muito legal. Agradecer a mamãe, Fernanda, que acompanhou, veio até aqui nessa saga. Sofri bastante. É muito bom. Mas é meu orgulho. É meu orgulho. Testamos. Testou o coração da mãe hoje. Também. Aguentou firme. Tchau.